Começando a gravação em DVD do Clube Arena Show Inauguração Essa é a primeira de muitas né Vamos de som, vamos de qualidade, vamos de sucesso assim ó Som na manha no Tibate Regueiro Só começando a gravação Vamos lá turma do clima E a galera do povoado queimadas Qualidade Império do som Is there anybody out there? Is there anybody left in care? All I wanna do is dance Here in Wonderland I've been hiding from a big, big world But you can find me in the things that hurt We don't have to understand Here in Wonderland La, 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 la La, 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 la No mundo de toda a história Here in Wonderland La, 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 la La, 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 la No mundo de toda a história Here in Wonderland Fora amanhã Um laço de muita pedra Muito ego Império do Sol Um laço de DJ Bizum, rapaz Galera da Rádio Aula Big Zou Curtindo assim, ó O nome dele é DJ Gilson, rapaz É a galera de Codó aí, ó Moçada do Maranhão Alô Maurício Guerra, rapaz Alô DJ Lion Galera curtindo Som demais Chased the rabbit down a hole Just to see where it would go Go, go, now I ended up Chased the rabbit down a hole Just to see where it would go Go, go, now I ended up O nome dele é Luciano Moleque, o doido curtindo São demais Vai dar certo Vamos lá, gravação de DVD Se é império do sol, a galera dança Um alôzão pra galera do Lacaioce Grande, rapaz Alô Rodrigo E a galera do Popal aí, ó Later Luala Luala A galera do Anton Can't Or By 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 By